Daniela Willig 40 Plus Olá mulheres, bem vindas ao meu canal Daniela Willig 40 Plus Você por acaso parou aqui nesse vídeo, não conhece o meu canal, não sabe do que se trata? Meu canal fala sobre o universo feminino que é tão vasto, cheio de oportunidades, cheio de dicas legais que eu quero passar para vocês, sempre uma mensagem positiva, Esse é o meu propósito. E no tema de hoje eu vou falar sobre os 6 mitos sobre as dietas. Sabe quando você quer emagrecer e aí você olha uma coisa na internet e fala Nossa que legal, que diferente, eu vou tentar fazer isso. Cuidado mulheres, muito cuidado, saúde em primeiro lugar. Quando a dieta é muito rígida, desconfie, saia correndo, não faça. Porque muitas vezes essas dietas dão um efeito contrário do que a gente quer e prejudicam a saúde. Então vamos para os mitos. Número 1. Eu já vou falar logo no número 1, porque está sendo muito falado na internet, eu quero saber se vocês já ouviram falar. É a dieta do sexo. Está sendo propagado por algumas celebridades por aí, Pamela Anderson, Cameron Diaz, Kim Kardashian. E ela consiste na dieta, onde você vai fazer sexo 3 vezes por semana, sem se alimentar. Durante 5 horas ininterruptas. E elas prometem a perda calórica de 8 mil calorias. Mulheres, isso é mito, fujam disso. O sexo pode ter uma perda calórica sim, tem, como qualquer atividade. Mas não vai chegar a esse absurdo de 8 mil calorias. Além do fator de risco de acoplar essa alimentação incorreta junto com o sexo intenso. Isso pode causar uma hipoglicemia e pode até ter complicações. Outro fator é que a gente não quer perder massa magra. E com esse gasto calórico, energético, a gente vai acabar perdendo massa magra. E aí a conta não fecha, não vai ser benéfico. Outra coisa, mulheres, encaixar o sexo na rotina apenas para emagrecer, isso é totalmente tóxico. Portanto, fujam desse número 1. É mito. Olha, correr uns 30 minutinhos de uma forma leve, já gasta 315 calorias. E fora que não se alimentar adequadamente, é um risco para sua saúde. Número 2, pular as refeições. Quem nunca fez isso? Ah, eu vou pular a janta, tomar um chazinho, só para eu perder uns quilinhos? Eu já vou acordar melhor? Isso é mito. Pular as refeições, tanto o café da manhã, o almoço ou o jantar, não é uma boa pedida. A forma ideal é fracionar as refeições. Dessa forma, o metabolismo fica acelerado. Ele não vai ficar desacelerado. Porque quando ele desacelera, o que acontece? Você vai ter uma fome extrema. Os picos de glicose vão alterar. Portanto, fracionar as refeições vai deixar o seu metabolismo equilibrado. E dessa forma, você vai ter a manutenção de um peso corporal saudável. Número 3, seguir uma dieta rigorosa para perder o peso rapidamente. Sabe aquelas dietas drásticas? Ou hipocalóricas demais? Ou que tiram alguns grupos alimentares por completo? Você vai conseguir até fazer essa dieta por um tempo, mas você não vai conseguir manter por um longo tempo. O ideal é que a gente mantenha uma dieta saudável e consiga levar para a vida. Porque essa dieta, ela vai causar alguns transtornos nutricionais no seu corpo. Então, prestem atenção. A melhor dieta é aquela que a gente consegue fazer por mais tempo. Número 4, acreditar que os carboidratos engordam e que devemos eliminá-los por completo. Os carboidratos, eles são responsáveis por aquele desespero quando a gente chega na balança e vai se pesar. Então, eles são tratados como inimigos e a gente quer eliminar. Mas existem dois grupos de carboidratos, o simples e o complexo. O simples são os alimentos super açucarados e com gordura. Por isso, devemos fazer a escolha inteligente. Vamos optar pelo carboidrato complexo. Vamos, assim, optar pelos carboidratos integrais e o refinado a gente vai deixar de lado. Por quê? Porque os carboidratos, eles precisam ser consumidos. Senão, a gente não tem energia para o nosso dia a dia, para as pequenas coisas. Eu falo até para o meu filho. Vai treinar, vai jogar futebol? Precisa de carboidrato para dar energia. Você que vai malhar, precisa. Senão, a gente não consegue. Outra coisa importante para nós 40+, o carboidrato bom, o complexo, ele ajuda na adaptação do colágeno e no ácido hialurônico, que nós 40+, precisamos repor, porque a gente vai perdendo ao longo da idade. Portanto, mulheres não cortem o carboidrato. Optem por aqueles que são encontrados nos integrais, nas leguminosas e nos vegetais. Número 5. Consumir apenas produtos light e diet. Os alimentos light têm, geralmente, uma redução nas calorias. Mas, por outro lado, eles contêm substâncias para melhorar o sabor, como açúcares e gorduras. Então, a gente tem que ficar de olho no rótulo. Os alimentos diet são formulados para pessoas com diabetes, com pessoas com essa insuficiência. Então, eles têm uma redução total do açúcar, das gorduras. Mas, para esse fim, para quem tem diabetes, então não consuma. Agora, os light, eu gosto muito, eu tenho um ou outro ali na minha rotina, na minha dieta. Mas, a gente tem que olhar os rótulos, como eu disse. Se ele reduz ali o açúcar, mais ele tem sódio, isso não vai adiantar para essa dieta. Agora, se ele reduz o açúcar e a gordura, isso pode ser uma estratégia para você usar. Número 6. Achar que emagrecer é apenas contar as calorias. Isso é uma visão bem restritiva da dieta, porque cada corpo funciona de um jeito, precisa de mais nutrientes aqui. O metabolismo também é diferente. E o metabolismo, ele também é influenciado por vários fatores. Atividade física, o sono reparador, questões hormonais. Então, emagrecer é mais complexo do que se imagina. Optar por escolhas inteligentes, como eu falei, mais saudáveis, isso vai influenciar de forma positiva. A gente sabe que 100 calorias de bacon são diferentes de 100 calorias de brócolis, que contém fibras, que ajudam a saciar a fome. Então, é isso que a gente tem que procurar, uma forma mais saudável de se alimentar. E além de todos os outros itens que eu sempre falo aqui no canal, não é mesmo? Atividade física, aquele sono reparador, beber muita água também é essencial. E juntamente com essa alimentação equilibrada e saudável, você vai conseguir manter, não só uma dieta, mas manter depois, por um longo tempo, uma qualidade de vida, de forma mais saudável, mais equilibrada e com mais disposição. Depois de tudo desmistificado, então agora eu peço seu like. E vamos fazer aquela corrente do bem da dieta? Vamos mandar para as nossas amigas, para elas não caírem nessa cilada? Aquela número 1 foi bizarra. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acione o sininho para os próximos vídeos. E o nosso encontro marcado é segunda-feira, às 20 horas. Eu espero vocês para mais um tema. Se cuidem! Um beijo! Janiella Willig 40 Plus